Mas eu super entendo quem gosta de mandar presente, porque é gostoso, né, gente, dar presente. Meu Deus do céu! Se eu pudesse, eu dava um presente pra cada um de vocês, porque vocês merecem demais, gente. Só que é muita gente, né? A gente não dá conta. Beijos em todos, lembranças pra família turca com amor, Cris. Ai, gente, tia da Elis Elina, olha que coisa mais linda. Não, eu tô apaixonada. Agora, eu vou começar abrindo o da Elis, porque eu quero lembrar o que foi que ela me mostrou. Porque na hora que eu vou, eu vou lembrar, né, gente? Não é possível. Deixa eu ver. Vamos ver o que é. Gente. Ah, lembrei! Agora sim, lembrei. Lembrei, 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 lembrei. Eu conversei com ela, aí ela falou assim, Ah, eu tava comprando umas coisinhas pra mim, aí eu vi essas roupinhas de criança, eu não aguentei. Eu comprei pra Elis. Agora eu lembrei, lembrei dessa mensagem. Custei, custei, mas lembrei. Ai, gente, gente. Ela me perguntou se eu gostava, sabe? Se era do meu gosto, eu falei, claro, é a coisa mais linda. Gente, peraí. Nossa, que sacolinha bonitinha, gente. Tudo tão arrumadinho. Ah, meu Deus do céu! Pessoalmente é muito mais lindo. Olha aqui! Gente, que gracinha, meu Deus! E tá no tamanho ótimo. Vocês não vão acreditar, gente. A Elis tá crescendo muito, muito, muito. Semana que vem a gente vai levar lá no pediatra e aí eu conto pra vocês quantos centímetros, quantos quilos. Mas, assim, as roupinhas dela, a maioria já tá ficando tudo curta nela, gente. Ela tá muito grande. Isso aqui é um tamanho ótimo. Gente, e super quentinho. Olha aqui! Ai, meu Deus! Cris! Eu amei! Não, e ela fica linda de vermelho. Ela fica a coisa mais linda de vermelho, gente. Não. Meu Deus, eu não sei muito. Vamos olhar outra. Vamos olhar. Nossa, e é tudo roupinha tão quentinha. E é ótimo, gente, porque aqui é difícil fazer calor, sabe? Então, assim, o que a gente mais usa é roupinha de frio mesmo. Olha a Blue. Oh, meu Deus! Olha aqui! Gente, olha que coisa mais linda. Eu tô imaginando ela com aquele olho azul dela, vestida com isso aqui. Gente, isso aqui... Nossa, Deus! Não vai ter uma pessoa que vai parar e olhar pra ela. Olha que lindo aqui. Olha... Ah, meu Deus! Que amor! Gente! Nossa, que cor mais linda, olha! Eu amo essas cores, assim, desse clarinho, assim. Eu acho tão bonitinho. E vamos pra mais um look da senhorita Ayliss. Olha que fofinho! Olha, gente! E esse aqui é um vestidinho, mas ele é grossinho. É um tecido tão gostoso. Olha aqui! Meu Deus! Olha que gracinha! Oh, meu Deus! E Cris, estão todos num tamanho ótimo. Ótimo, 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 ótimo. Que ela vai usar muito com toda certeza. E temos mais um presente, gente, aqui. Vamos ver o que que é. Leitura. Que gracinha! Gente! Meu mundo animado! Das estações, meu livro animado, meu livro animado. Ai, gente, que livro... Nossa, o Mohamed vai armar isso aqui. Na primavera, a gente pode colher legumes frescos. As abelhas, as tulipas, a horta, a pá. Ai, que gracinha! As flores nascem uma a uma. Gente, olha que livro mais lindo! Ai, aqui tem as florzinhas. Ai, você roda, olha. Aqui, olha. Ai, aqui não tem flor. Ai, você roda. E a flor nasce. Ai, meu Deus, é muito lindo! No verão, faz calor e dias bonitos. Ai, gente, eu não vejo a hora de ficar conversando com ela e mostrando. Olha aqui, a nuvem. Ai, você faz assim, olha. Que fofo! Gente! Ai, eles têm vários livrinhos. Mas esses interativos, assim, é tão bonitinho, né? Pra eles poderem aprender, né? Ver acontecendo as coisas. É muito bonitinho, gente. Aqui tá uma árvore. Ai, vamos ver. Ah, olha aqui, gente. Ai, aqui mostra as folhinhas, né? Na árvore. Ai, você faz assim, ó. Ai, as folhas caem aqui embaixo, ó. Ai, que lindo! Legal! Um boneco de neve. Olha que bonitinho! Aqui, gente, aí tem o boneco de neve. Faz assim, ó. Ai, meu Deus! Eu amei, Cris! Eu amei! Nossa! Ai, aqui tem perguntinhas, olha. Ai, que lindo! Olha, o que cheira bem e nasce na primavera? Ai, abre assim as flores. Cris, eu tô apaixonada com todos os looks. E principalmente com o livro. Nossa, perfeito! É perfeito esse livro! Agora vamos lá. Eu vou abrir o meu presente. Ai, meu Deus! Gente, é um amor que a gente não sabe explicar. Sabe? A gente não sabe explicar esse amor. Deixa eu ver. Ai, meu Deus! Aqui! Bahia, gente! Ela tava na Bahia. Ela lembrou do Mohamed. Que o Mohamed gosta. Olha que lindo! Vou entregar pra ele agora mesmo, tá, gente? E olha, gente! Moqueca só capixaba. O resto é peixada. Olha que lindo! Lá do Espírito Santo. Ai, meu Deus! Ele vai amar! E, gente! Que chique! Meu Deus do céu! Nossa! Aqui! Mas tá escrito chique mesmo aqui, ó. Olha! Gente! Que lindo! Meu Deus! Meu Deus! Nossa! Veio todo... Todo assim, olha! Olha que brinco lindo, gente! Ele veio todo arrumadinho, assim. Olha o que vocês veem, gente! Que coisa linda! Nossa! Ai, meu Deus! Eu vou pôr! Nossa! Que lindo! Nossa! Parece pessoa rica! Ai, meu Deus! Deixa eu pôr! Eu já vou pôr de uma vez! Que lindo! Vou mostrar minha mãe. Ela que vai gostar. Ela vai gostar. E ele é diferente de todos os brincos que eu já vi, porque ele é compridão aqui, olha! Olha, gente! Que lindo! Meu Deus! Eu fiquei com cara de rica com esse negócio. Nossa! Ele vem até com as outras tarraxinhas. É ótimo! Porque eu perco minhas tarraxinhas todas. Gente do céu! Olha que lindo! Olha! Ai, eu amei! Eu amei! A minha cara! Vê, gente! Se não ficou lindo! Meu Deus! Eu amei! Eu amei! 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 Vou deixar até assim, ó! Eu vou guardar isso aqui, ó! Achei tão bonitinho isso aqui! Vou até guardar a embalagenzinha, gente! Pra não perder! E olha que ela falou que é a minha cara! Uma sombra com negócio de chocolate! É a minha cara mesmo, porque eu amo chocolate! Eu deixei o chocolate pro final, vocês estão percebendo, né? Que eu senti o cheirinho assim, eu falei... Não posso nem abrir ele primeiro, senão me desconcentra! Deixa eu ver essa sombra! Ah, que linda! Olha aqui! Gente, parece uma barra de chocolate real! Até essa parte aqui de fora é igual uma barrinha de chocolate! Vamos ver as cores! Nossa! Eu amei! E é muito cheirosa, gente! Nossa, eu amo essas cores! Você acertou! Cris, você nos conhece muito, muito, muito bem! Porque você acertou todas as cores que eu mais amo fazer maquiagem! Esses tons, assim, ó... Tons terra! Esses tons mais neutros, assim, ó... São os que eu mais uso pra fazer maquiagem! Eu amo fazer maquiagem com eles! Vou mostrar pra vocês aqui de perto, gente! Olha que lindos! Que lindos! Ai, meu Deus! E tem um espelhinho ainda e o chocolate derretendo! Olha aqui! Ai, que coisa mais legal, gente! Nossa, eu amei! Esse brilhante aqui também é lindo! Ai, que lindo! Lindo, lindo, lindo! Amei essa cor, amei tudo, meu Deus! Gente, eu tô sem palavras! Eu tô sem palavras pra agradecer! Eu tô tão feliz! Meu Deus! Nossa, é muito lindo! E agora eu vou abrir! Ai, meu Deus! Ai, meu coração! Gente, tem muita coisa que vocês estão mostrando! E, gente, olha o que que é isso! Isso aqui o Muhammad ama esse trem! Muhammad ama! Ele vai amar! Ele ama esses palitinhos recheados, assim, ó... Lá na Torquia, ele sempre comprava! Aqui ele ainda não achou um que ele gosta! Ele já experimentou alguns e ele não gostou muito! Esse aqui eu não tenho dúvida que ele vai amar! Não tenho dúvida! Daqui a pouco eu vou mostrar pra ele! Avelã! Ai, que lindo, gente! Olha aqui, meu Deus! Não, e tá muito cheiroso! Tá muito cheiroso! Não, e tá muito cheiroso! Olha! São as bolinhas mesmo, gente! Será que é a própria avelã, sim? E, gente, é a avelã... É... Coisada no chocolate! Meu Deus! Deve ser muito bom! E... Olha o tanto de chocolate! Meu Deus! Temos aqui bombons sortidos! Gente, me deu muita água na boca! Olha aqui o tanto de bombom! Ai, homem! Cris, Deus te abençoe muito! Prospera muito a sua vida! Cada detalhe, assim, a gente vê o quanto você conhece a nossa família mesmo, né? Também desde 2013, gente! Já faz parte da família, né? Não tem nem como! As roupas, a cara da Ailis, assim... Meu Deus! Perfeita! O livrinho, maravilhoso! O brinco! Já estou até usando, porque é muito a minha cara! A maquiagem e as cores são as cores que eu mais amo! E os chocolates, meu Deus, que é uma coisa que eu amo! Ai, gente! Eu amo chocolate! Mas aqui, eu estou muito ansiosa para mostrar para o Muhammad, principalmente o livrinho, ele vai amar! Ele está trabalhando lá fora, com a Ailis, na rede, gente! Ele colocou ela na rede, ela dormiu na rede, porque ama a rede, nunca vi um menino que gosta de rede, aí ele colocou a cadeira, levou o computador para lá e está trabalhando lá fora! Mas eu vou levar isso aqui para ele, porque eu sei que ele gosta! Vou levar o livrinho, porque eu sei que ele vai amar esse livrinho, ver! E vou levar os presentes dele também, para ele ver, depois eu mostro o resto das coisas, porque, né, minha mão não vai dar conta de levar tudo! Vamos lá, gente! É bom que vocês vão ver a Ailis, deitadinha na rede, dormindo! A fofura! Muhammad! Olha aqui! Olha! Lembrou de você! Lá no Espírito Santo! É lembrança do Espírito Santo! Lá é famosa uma coisa que chama moqueca! Você nunca comeu! Não! A gente tem que ir lá no Espírito Santo para comer! Moqueca é só capixaba! Porque quem mora no Espírito Santo, eles falam que é capixaba! O resto é peixada! E essa daqui é lá da Bahia! Ela foi lá na Bahia, passeou e lembrou de você! Que lindo, né? Tem mar! Tem mar, né? O Espírito Santo também tem mar! É, muito bom! E ó, uma coisa que você gosta! É chique! Que chique! Você gosta desse negócio, né, Muhammad? Não, não abre não! Pode abrir! Pode abrir para você experimentar! Depois! Depois! E olha, dá a Elis que eu acho que você vai amar! Hum, muito bom! Tá mexendo! É, que mexe! Olha! A flores! É das estações, olha lá! Fala da primavera! O que? Ah! Não é lindo! Muito bom! Muito lindo! Verão! O que é isso? Autono! O que é isso? Esse aqui é as folhas, olha! Do autono! Ah! É! Muito lindo, né? Muito chique! Olha! E nunca tem! É! E esse é o inverno! Bonequinho de neve! E aqui tem as perguntas, olha! O que cheira bem e nasce na primavera? O que cheira bem e nasce na primavera! O que? O que cheira bem e nasce na primavera! O que cheira bem e nasce na primavera! Isso! Aí abre as flores! Viu? Quem gosta de brincar de esconde e esconde! Atrás das nuvens! Nasce e esconde e esconde! Esconde e esconde! É... Saclamac! Ah! Quem saclamac stiu? Ah! O sol! O sol! Isso! Ah! Muito bom! Não é lindo! Ei! Ah! Aqui tem também! Tem também! Olha! Que lindo! Muito fofo, né? A gente fica apaixonado com essas coisinhas, gente! Para eles... E ela está acordada! Ela está acordada na rede! Quietinha, gente! Filha, olha que presente mais lindo que a titia Cris mandou para você! Olha que linda! Olha que linda isso, meu amor! Olha que lindo! Fala assim, gente, acabei de acordar e eu estava dando um cochilo na minha rede! A barrigona! A barrigona de peixinho! De peixinho! Fala, eu estava dando um cochilinho na rede! Olha que lindo esse livro! Olha! Que lindo, meu amor! Que lindo, meu amor! Olha! Ela está olhando! Olha, filha! A primavera! A gente pode colher legumes frescos! Na primavera! Olha! Ela querendo pegar! Você quer pegar, meu amor? Você quer pegar? Você quer pegar o livrinho? Que lindo, meu amor! Olha! Que lindo, meu amor! É tão lindo! As abelhas! As tulipas! Ela já fez aqui, meu amor! Ela já fez aqui, meu amor! Aqui, olha! Olha, filha! A primavera! As flores! Olha as flores! Olha! Que lindo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O verão! Olha o verão! Como ele é lindo, meu amor! Tem o sol! 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 Olha o sol! A nuvem! Como o sol brilha! Olha como o sol brilha! Ela está prestando atenção! Gelado! Olha o outono! Você gostou do outono, meu amor? Gostou do outono! Porque o outono tem amarelo, né? Amarelo! Olha que linda a árvore! Olha! Olha! Gostou do outono? Meu amor, gostou? Que lindo o outono, princesa. Ela está concentrada. Olha o olhinho dela como que fica. Concentrado, gente. Vamos ver agora o inverno. Olha o inverno azul. Olha o boneco de neve. Olha o boneco de neve. Que lindo, filha. Muito lindo, né? Gente, ela já fica querendo pegar os livrinhos. Ela fica toda empolgada, batendo a mãozinha assim. E ela presta muita atenção. Ela olha muito para as figuras, para as coisas. Ela ainda não entende, mas a gente já fica mostrando ela, né? Para ela poder ir familiarizando com os livrinhos. Né, filha? Você amou? Fala, tia Cris, eu amei. Eu amei. E a minha mãozinha pulando. Eu amei. E ela acordou tem muito tempo? Não. Agora? Ela acordou agora. Pensa que ela está assim ainda. Ela acordou agora, gente. Olha o que eu ganhei, Mohamed. Ganhei, ouro. Brincos. Ouro. Olha que lindo. Oh, chique. Tem mais presente ali. Tem roupa para a Elis. Tem chocolate. Mais chocolate. Tem muitas coisas. Depois você vai lá ver. É porque o Mohamed está aqui, gente. Ele está trabalhando ao ar livre, cuidando da Elis na rede. Daqui a pouco você experimenta também. A gente faz um cafezinho. Né? Eu vou mostrar as roupinhas da minha mãe, gente. Ela vai achar muito lindo. É assim. Eu fico mostrando tudo para os outros, tá? Às vezes eu faço vídeo de recebidos. Aí depois eu termino de gravar o vídeo. Aí eu fico, mãe, olha aqui, Mohamed, olha aqui. Aí eu vou mostrando para todo mundo. Ó, a mãe está fazendo almoço. Mãe. É? Olha que lindeza. Nossa, meu Deus. Que gracinha. Não posso nem pôr a mão, porque eu estou... Está com cheiro de alho. Não, olha aqui. Nossa. Não, olha essa daqui com o olho dela. É. Como que vai ficar lindo. Vai mesmo. Uma gracinha, gente. Lindo demais. E? Essa daqui também. Ai, meu Deus. Que bonitinha. Olha que fofa, gente. É muito fofa, né? É bom que essa daí já vai estar quase que andando, né? É assim, gente. Esse tamanho aqui é ótimo, né? Porque aí vai usar bastante. Vai. Porque agora já está tudo... Tudo curtinho. Tudo curtinho, gente. Tudo curtinho. A gente está tendo que separar as roupas. É. Tão grande que ela está. Esse vermelho também vai ficar lindo, né? Não. Vai ficar uma coisa mais fofa demais. Porque a mãe gosta dela de vermelho. Gosta. A avó, gente. Minha avó fica apaixonada quando ela veste vermelho. E, ó, gente. Estou vendo aqui um verdinho aqui atrás. Estou mostrando para vocês. Olha aqui as verduras do sítio que já está colhendo. Olha o tamanho. Olha aqui. Olha o tamanho da face que já veio do sítio. A gente plantou outro dia quase, gente. Já está enorme. Para mim. Para mim? Encomenda? Encomenda? Imagina, é. Vocês são muito rápido. Mala direta e interessada. O que é isso, gente? Contando 20. Ah, eu acho que eu sei o que é isso. Deixa eu ver se é. Gente, acabei de abrir os recebidos e chegou alguma coisa. Nos Correios. Eu estou... Deixa eu ver se é o que eu estou pensando que é. Tomara que seja. É. Gente, isso aqui... Isso aqui, gente, eu comprei para a Bela. Para poder testar. Vai ver se isso funciona mesmo. É para limpar a boquinha dela. É para limpar os dentinhos, tártaro. Mas como ela é muito difícil, eu comprei uma amostrinha, sabe? Para poder ver se eu vou conseguir. Porque se eu conseguir, eu vou comprar o grande. E ele é natural. É produto natural. Aí, ó. Até que vem bastante. Vai dar. A boquinha dela é pequenininha. Aqui. Vem um... Ah, você coloca aqui dentro. O produto. Aí vem um negocinho. Vou pôr no você também, viu, Branquinho? Vou pôr no cachorro. Ah, vem um negocinho para você colocar o produto. É para combater o mau hálito, gente. E limpar os tártaros. Porque cachorro pequeno, você tem que limpar tártaros. Senão dá doença. Mas aí, eu tô achando que vazou aqui, tá meio molhado. Não sei qual. É, tá molhado. Tá todo molhado aqui. É, gente. Ah, vou ter que colocar nesse trenzinho rápido. Esse aqui é higiene bocal. Cheiro, parece que tem algum cheiro. Nessa arminha. Porque às vezes foi só de ficar no sol. Não. Um deles vazou. Eu acho que foi esse aqui, ó. Esse aqui vazou todo. Olha se pega um buraquinho. Não, ele tá vazio. Olha, tá mesmo. Ele vazou. Passa todo. Ah, que pena. Ah, mas tem que, eles tem que devolver o outro. Pois é. Eu vou falar com eles que vazou. Porque eles mandaram dois. É. Esse vazou, gente. Bom hálito para cães. E esse aqui que é o de higiene bucal. Esse aqui, ainda bem que esse aqui não vazou. Porque esse aqui é o mais importante. E aí vem até o manual. O manual veio todo molhado. Ainda bem que eu tava filmando. Na hora que eu abri, veio tudo molhado. Gente, agora eu vou correr aqui. Ajudar minha mãe a fazer o almoço. Para ela terminar rápido. E daqui a pouco eu volto mostrando mais coisas aqui para vocês. Eu tenho essa foto em meu closet. É gathering dust right now. E os bordos foram faltei uma vez ou duas. Não parece o mesmo. Porque o sol tem feito para cá. a justiça renghe é uma pausa o time de ontem o presente das escritas bonita né gente chique a crise que mandou o crise o que eu digo lá Nossa, é que eu já coloquei o aparelho? Ah, mas você pega e deixa aqui pra você comer nada que se não tiver. Que delícia, então eu vou pegar dois, né? É, aproveita, né? Dois, que eu vou guardar. Nossa, que chique, hein? Lindos, né? Deliciosa, eu irei deixar todos os ingredientes na descrição do vídeo, tá bom? Primeiro vamos amornar o leite com a água e colocar o fermento. Ó, gente, minha mãe viu uma rosca no TikTok e resolveu fazer pra nós tomar no café da tarde. Ela tava um pouco desanimada, porque diz ela que a rosca engorda. Engorda, é o inferno. Mas ela ficou com mais vontade do que preocupada se vai engordar ou não. Então ela tá fazendo, ó. Colocou aqui leite morno, fermento, açúcar. Tu tem ovo lá? Tem. É, então busca dois lá. Esse ovo é da rua? É. A gente tem que comprar, porque não dá conta, né? Nossa, porque de casa é só enquanto chega. Acaba tudo. Trinta reais. Hein? Um real cada um. Todo mundo querendo ter massa muscular. Oito colheres de açúcar, sete colheres de óleo, 250 ml de água, 250 ml de leite, 20 gramas de fermento e dois ovos. E uma pitada de sal. E uma pitada de sal. E o segredo é pôr a farinha aos poucos, gente. E esse dedinho aí do meio de pano? Não. Aí, gente, mistura a farinha aos poucos até dar o ponto. E deixa descansar por 40 minutos. Ó, gente, minha mãe deu uma misturadinha aqui mais ou menos, mas a preguiça falou mais alto. Claro, né? Eu já tenho, eu tenho máquina, eu vou bater na mão. Aí ela foi lá e pôs na máquina de bater pão. Aí vai pôr na máquina lá pra máquina bater, ó. Porque ela falou que não quer sovar a treina na mão, não, que ela não tá com paciência, não. Não é paciência, não, gente. É muita coisa pra fazer. Quando tá batendo, dá pra não fazer outra coisa. É, economizou um tempo, gente. Agora eu vou colocar o resto, porque eu disse que acabou tudo, é um quilo. É um quilo? Ah, então põe tudo. É porque depois, na hora que começa a sovar, ela vai... Coisar, né? É assim, se eu precisar pra depois. Agora vai ficar amassando aí. Daqui a pouco eu só enrolo lá e pôr passar. Não, aí tem que deixar ela crescer e depois a gente vai passar. Enquanto isso... Enquanto isso... Temos um bebezinho... Que está brincando... Com a nuvem, o sol e a lua. Oi, filha. Ah, vou deixar aqui que a gente vai pôr crescer aqui na bacia. Isso! Ah, é? Deixa o Sebastião ir pra crescer. Deixa o Sebastião ir pra crescer. Pelo normal de hoje eu já vi. É, mas ele caçou lá pra mim o dia que eu fui e não achou que... Que eu já fui fazer, ó. Chegou. Chegou. Quer sair, Piton? Pra desistir? Olha lá pra tu ver. Não, é do outro cara, né? Ih... 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 Viu como é que vem pegar com as tuas mãos? Sim... Ih... Mas aí põe a mão na boca. Não põe o trem na boca. Ela põe a mão. Não põe a mão. Tá. Isso! Tá bonitinho. Isso! Cassar os dentinhos, hein, gente? Vou pegar uma fita ali. Pra nós pôr no... Em cima daquele... Negócio ali. Alinhar ela pra ficar mais alto que esse aqui, você acredita? Vai ficar mais alto. Esse aqui ficou mais baixo. Eu tinha alinhado pra ficar no altura, né? Mas eu não olhei igual. Eu também vou falar. Claro! Olhando aqui agora é que a gente vai fazer, né? É. Ué, mas... Tá bom. Tô tais. Já disse. Tais, tais, tais... Tais, olha qual é o caucado. Tais, tais. Tais, tais, tais que МУЗЫКА Tais tais, tais, tais que você está... Tais, tais. Obrigada.